O governo do Timor-Leste aprova na proposta do governo onde estabelece a linha ministerial Ida com a proteção civil no gestão de desastres naturais. Segunda-feira, semana, né? Há fim reunião extraordinária com o seu ministro, ministro de reforma legislativa no assunto parlamentar, fideliz lei de magalhães para a jornalista Sira Hadetan, estabelecimento de lei na ministerial Ida com a proteção civil no gestão de desastres naturais, onde for atendimento na lei para a comunidade Sira, não é feita para os desastres naturais. Vida, em Rádio, vai ir ao fornecimento de combustível, situação, quando vai fornecer o desastres de combustível externeia, e é a suprida que o Conselho de Ministros decide para a turma executiva de uma parte de um bojo, e sem louro e filha a falha de mãe, e é o Conselho de Ministros, e é a quarta-feira ao ano, na Beirua, mas que se arruma a decisão rumo quando vai subida. E depois, o Conselho de Ministros, o Correio, aprova estabelecimento do Conselho Interministerial Ida, o governo que lidera, com o senhor primeiro-ministro, a livre de produção civil, a livre de desastres naturais, sempre. Então você lembra que na lei é desastres naturais, o que acontece, é um milho, na parte leste do país, e tem que fazer o governo, o Tem que executivo, tem que ir a um mecanismo via-vivo, corresponde, Não, 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 não. E a reunião extraordinária com seu ministro Né, ministro de Obras Públicas, Salvador Eugênio Soares dos Reis, Pires, Mons, Jaló, apresentação com a nova fornecimento combustível para a central elétrica Cira e reterritorial Antoma. Reportagem TV. E a reunião extraordinária com a nova fornecimento.